No terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência ao ofício do senhor Wanderlei Tavares de Mira, presidente da Câmara do Sol de Inconfidentes, publicado no Diário do Legislativo de 18 de maio, encaminhando a esta casa a cópia da moção de repúdio à PEC nº 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias enviadas ao Congresso Nacional. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relator. Projeto de Lei nº 6.67 de 2019, em turno único do deputado Celíntio Centrocel. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, Projeto de Lei nº 5.232, de 2018, que declara de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais de Mariana, a CEMAR, com sede no município de Mariana. O autor é o deputado Tiago Cota. O relator da matéria, o deputado André Quintão, opinou pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, e certa discussão, em votação o projeto de lei, salvo emenda pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Betão? Favorável. Como vota a deputada Leninha? Sim, ao projeto. O deputado Celíntio vota sim. Aprovado o projeto, em votação a emenda nº 1 pelo processo nominal. Como vota a deputada Leninha? É, voto sim. Como vota o deputado Betão? Sim, presidente. O deputado Celíntio vota sim, pela emenda. Aprovada a emenda nº 1. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei nº 5.370, de 2018. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, o parecer. Passe-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a recebida discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que solicita que seja realizada a audiência pública para debater os prejuízes para a classe trabalhadora diante do anúncio feito pelo governo federal das reduções de normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Em votação, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Betão, de acordo com o regimento interno, seja realizada a visita a Regap Petrobras no município de Betim para verificar as condições de trabalho relacionadas à manutenção das instalações da Regap, com vista a verificar o nível de risco dos acidentes registrados, o potencial de acidente, enfim, conversar com os trabalhadores sobre as condições de trabalho. Além disso, deve ser observada a atuação da empresa na prevenção de acidente da refinaria. devem ser convidados a participar do Ministério Público e a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Tem mais algum? Indago aos deputados se tem algum requerimento para apresentar. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.